Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lulamper e hoje nós vamos fazer essa carteirinha que você pode guardar dinheiro, documento, moedas. Ela tem dois hiper. Olha, tem esse aqui e esse aqui também. É uma carteirinha muito útil. Então, quem tiver interesse em entrar no grupo Lulamper Moldis, se inscreva no meu canal que eu tenho esse grupo no Facebook, é um grupo fechado. O link desse grupo está aqui abaixo, clique em mostrar mais que você vai ver o link, tá? Mas tem que se inscrever no canal e não esqueça de ativar o sininho também. Aí clica, acessa o Facebook, né? Pede participação que eu aprovo. Com muito prazer. Eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal e convidar você que não está inscrito que se inscreva. Tem muitas peças bacanas. Sempre estou preocupado em fazer técnica da melhor forma que vocês consigam entender, que todas consigam fazer. E quem tiver interesse também em fazer curso com a Lulamper, aqui na tela está o site e na descrição do vídeo também, tá? Porque eu queria mostrar mais, www.lulamper.com.br. Vão conhecer o site, ok? Então, um grande beijo pra vocês e obrigada por estarem aqui comigo. E vamos começar. Vamos precisar duas peças, peças principal e duas por forro, nas medidas de 17 por 12 centímetros. As duas peças principais eu estou, eu estruturei com a entretela de tecido média, mas vocês podem usar a manta R1 ou R2. Eu estou usando o tecido aqui, tricoline. Para o bolsinho da frente. Duas de 17 por 9 centímetros. Essa aqui que vai ficar na frente, a principal. Também estruturei com a entretela, tá? E essa aqui vai funcionar como o forro do bolso. Para o acabamento do zíper, a parte de cima. Nós vamos precisar de uma peça de 17 por 4 centímetros. É. 17 por 4. Para a alcinha. 10 por 4 centímetros. Um zíper, dois zíper. Vocês vão cortar 15 centímetros de zíper, tá? Eu estou usando o número 3, né? Cortei 15 centímetros. Essas travinhas, vocês vão cortar. Oito pecinhas dessa, de 4 por 4 centímetros. Tá? Então, essa aqui eu já fiz, olha. Coloquei aqui. O zíper tá no meio. Coloquei direito com direito. Isso é muito simples. E passei o pezinho de máquina. Em uma. Aqui. É que vai ficar no bolso. Na parte de cima. Vocês vão pegar aqui. Cadê minha pecinha? Ah não, essa aqui é assim. Essa aqui é uma pecinha, né? Então, não são oito peças. São seis peças apenas, tá? Dessas de 4 por 4. Vocês vão colocar aqui no avesso, na parte de trás do zíper. Passar uma costura. Aqui, pezinho de máquina. Vira pra cá. Olha. Dobra. E dobra novamente. E passa uma costurinha rente por cima. Aqui. Quando tá, vai ser essa costurinha, a gente vai ficar passando lá de baixo também. Então, eu vou fazer isso nessa aqui. Que é o acabamento do zíper, que vai ficar na parte de cima. Vocês vão dobrar as laterais, olha. Encontra o meio, dobra as laterais e passa ferro. Vai ficar assim. Alcinha também. Encontrou o meio, dobrou as laterais. Só que alcinha você vai virar novamente. Passar uma costurinha rente aqui. E outra aqui. Tá? Eu vou... Fazer isso pra gente já dar continuidade. Pronto. Agora, vamos pegar o bolso. Tá aqui. Tô com essa peça. Aqui, eu já encontrei o meio. Dobrei assim, marquei. Também encontrei o meio do zíper. Tá? Eu quero que a minha peça feche pra cá. Pro lado esquerdo. Então, eu tô deixando dessa forma. E vou posicionar aqui, olha. Marcação com marcação. Vou colocar o forro. Deixa eu botar essa parte aqui em cima. Deixa eu encontrar o meio. Aqui. Marcação com marcação. Passa o pezinho de zíper, desvira e rebate o zíper. Depois que rebater, aí nós vamos posicionar nessa peça maior. Posicionar aqui. Aí, vamos fazer o acabamento com essa peça. Posiciona aqui, aí vai passar duas costurinhas rente. Nessa peça aqui. Que é pra fazer o acabamento do zíper. Tá? Bem simples, né, gente? Então, vamos lá. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. E aí, vamos lá. Gente, essa parte de cima do zíper, eu vou fazer dessa forma aqui que fica mais bonita. Olha, dobrei as laterais, né? E aqui no meio. Então, eu vou colocar aqui em cima do zíper como se fosse um viés. Vai ficar mais bonito. Colocar assim, ó. Dobrei e vou costurar. Aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Aqui. Agora, vamos pegar o outro zíper. Observando sempre que tá fechando pra esse lado, né? Observar que tem que ficar igual o outro. Pegar o meio, colocar aqui, meio com meio. Pegar o forro. E fazer a mesma coisa que eu fiz. Vou passar uma costura, desvirar e rebater esse zíper. Assim. Pronto. Costuro, desviro, vou rebater o zíper. Aí, eu venho com a outra parte. Deixa eu só... Vou colocar aqui, essa outra parte. Direito. Observe a posição, o cursor tá pra cima. Vou colocar dessa forma aqui. Aqui. Vou virar... E colocar o forro. Né? É lógico, se o forro tá desse lado, tem que colocar o forro desse lado também. Eu sempre gosto de encontrar o meio, porque fica mais fácil. Aí, faça a mesma coisa. Faça uma costura, desviro e vou rebater esse zíper, tá? Quando eu rebato, eu faço aquela costurinha bem rente. E nós já vamos dar continuidade. Ficou assim. Observem que estão fechando pro mesmo lado, tá? Eu tô sempre falando isso, que é pra evitar de vocês... É... Errarem, né? Fazendo o contrário. Então, ficou assim. Eu já posicionei a alcinha. Olha, eu tô posicionando aqui nessa parte do zíper do bolsinho. Agora, nós vamos fazer isso. Vamos juntar essa parte. E aqui é o forro. Deixa eu deixar aqui. E aqui. Abre o zíper. Vamos colocar aqui na lateral, costurinha com costurinha. E o outro lado também. Deixei uma abertura no forro. De oito centímetros. E nós vamos começar aqui. Com retrocesso. Vai em toda a volta. Pezinho de máquina. Termina com retrocesso. Desvira. Depois que desvirar, eu vou passar uma costura aqui. Né? Pra fechar essa abertura. Então, vamos lá. Vamos lá. Desvirar. 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 Então, peça pronta, peça rápida, né, muito bonita, ela ficou com tamanho de 15 por, deixa eu só conferir de novo. 15 por 10,5 centímetros, tá? Então, obrigada pelo carinho de vocês, né, continue compartilhando meus vídeos, deixando os comentários de vocês e até o próximo vídeo. Um grande beijo!